A CIDADE NO BRASIL Exatamente. O motivo foi tirado de uma estampa de Inéas Vico. É um azulejo de transição entre a tradição mudé de jarro e a modernidade do quatrocento italiano. Este representava o massacre dos centauros nas bodas de Ipudamia. A barbárie que se seguiu deve tê-lo achado demasiado licencioso. A barbárie que se seguiu deve tê-lo achado demasiado licencioso. Saboreamos esta paz. O meu pobre coração, aflito e louco, não pode nunca libertar-se do amor da minha amada. No dia em que servia o vinho do amor, a minha taça ficou cheia com o sangue do meu coração. Sem Helena não posso suportar a vida. Se a perderam-me... Penso no deserto. Inumeráveis são as formas de vida que o povoa, contrariamente ao que se imagina. São resistentes e aptas a fundar uma vida nova. Porque é a extremaridez que as forma. Grandes são os desertos. Meu caro Amar, aproveitemos esta hora de clarividência. O jogo é apenas transferência, não gera riqueza. Mas se Helena mudar de mãos, e em boas mãos ficará, é porque no fundo nunca vos amou. Para dele é para vós um ganho. Pelo contrário, o que significa para mim perder os meus bens? Ficar literalmente inatural e busco, como se diz. Tendes-te convir, que mais vale a morte que tal de sorte. Não permitiria nunca que chegasseis a semelhante estado. Seria para mim um privilégio continuar a ter-vos como amigo. E oferecer-vos um alto cargo de conselheiro. Seriais respeitado. Então, obrigado. Não sei dar conselhos e detesto a respeitabilidade. Seis vós um anfitrião. Adeus. Amém. Omar partiu, sem dizer nada. Diz-se... Não é um sacrilégio. As santas imagens foram roubadas no tempo das invasões francesas. Provavelmente pelas tropas de Napoleão. Não tendo convicções religiosas, não vejo razão nenhuma para restituir esta capela à sua função de lugar de culto. O novo deus aparece em todo o seu esplendor. Ita, missa, esta. Preferiria que não me tomasseis por um oficiante do deus de dinheiro. Admito, porém, que este altar é um lugar de depósito irónico para quem, sem se servir, se serve dele. E este altar é um lugar de depósito. A única que desejas conduzir ao altar. É um pedido de casamento. É o famoso beijo vaca. Sem vícios.